Fica que tu vai ter na tua vida Ah Tá aí, tem que ser o ídolo então Porque se tu conquistar ela sem ter um corpo top Tu é zica Mas é quase impossível A não ser que tu tenha muito dinheiro Ah não Isso é o que tá faltando Tu pode até não ter o corpo zica Mas se tu ter dinheiro, até tu tem mais chance É Ainda é uma chance ainda É só uma chance É garantida Não é garantida, né? Só uma chance, uma hipótese É complicado É isso que eu falo, cara A pessoa que quer casar, quer ter família, quer ter filho Tem que ir pra outro estado, não pode ficar aqui Aqui é onde? Aqui é onde eu moro Onde é que é? É o Eide É o Grande Sul Eide 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 saiu de novo, hein? Eita Agora eu perguntei isso pra ele Eu já ia perguntar pra ele assim Eita, tu já viu lá que o Bocalom botou as luzes? Aí eu perguntei logo Eita, dá onde? É o Grande do Sul? Ah, tá Perguntei se ele viu as luzes do Bocalom Aí eu falei Nossa, o Grande do Sul Ah, tá bom Ele ia perguntar Que porra é o Bocalom Tava falando pro João Ô Dante Ah Como as meninas daqui são enjoadinhas Ih, são criteriosos? Sim Muito 475K Isso é quase 20km É como eu falei pra ele Aqui se tu não tem um corpo Pica Elas nem olham pra ti Ih, hi, hi Tem que ter tanquinho Corpinho fit Cheio das Uau, uau, uau Se não aqui Cara, eu nunca eroguei essa fase Então Tá, tu vai jogar pela primeira vez Já vai odiar Vamos ver aqui Como é que vai ser esse negócio Vai ser uma merda Como todas as outras Nossa Só que vai ser um pouquinho pior Porque tu nunca jogou Se eu não me voar Se eu encontrar esses medos Pega isso O primeiro time vai ser Eu vou decidir quem eu resumo Se eu encontrar 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 Ai Ai, você escolheu Foi, cara Foi, cara Hell yeah O jogo já deu O jogo já deu uma bazuca pro Ito Não sei se isso é um bom presságio We're being able to go Opa We're being able to go This is a bom presságio We're being able to go cara, chega longe dele We're being able to go Farmers have been lured Search for quick I'm following him I thought you were already reporting His contact Oh my We're being able to go He's in the body We're being able to go Pick up his pockets We're filming We need something that starts Okay, uh Sab Sabina Lenta demais. Tá, vambora. Nós temos que pegar remédio desses malucos mortos aqui. Vasculha, tem que vasculhar aí. Vasculha aí, vamos já. Tem lucro, é algum lugar aqui. Nós viremos para os médicos, vamos encontrar eles. Sim, ok. Estou tranquilo, Lurka. É, vou cantar uma melhor. Já está do sabão cracrá. Diga-me, por que a sua espécie vai ser capaz de passar, Agora aqui, o que os médicos Vamos ver, vamos, vamos. Vão vir de novo. Estão prosperando. Só se você for acertar. Deixe-me saber onde eles estão jogando, ainda esperando, não me preocupa. Liga assim, vambora as mãos. Como é que a gente se separa? Não se separa de novo, vai dois para um lado, dois para outro. Segura! Não, não, não. Bull e Creeper. Creeper em mim, derrubei. Você me atirou por surpresa. Faltura! Faltura! Vambora, minha gente. Saiu babando, moleque. Carro de boca no jogo aí. Ixi, esse cara... É, os tuvidos não, os tuvidos. Aqui tem cara de rolamento, cara de rolamento, cara de rolamento. Cara de rolamento, ele enrola, hein? Não sei. Onde tu usa a rola aí é problemático. Que isso? Eu tô falando isso não, pô. Esse bicho. Do nada, pô. Essa aqui é legal. A gente vai ter que defender os dois lados aqui. Então escolhe qualquer um dos dois lados. O que tiver menos defesa, pô. Nossa, eu ainda preciso de uma arma desse. Essa aqui é topo. Essa metralhadora aqui, o cara... Gente, carga de arrombamento aqui, ó. Gente, carga de arrombamento aqui, ó. Na salinha. Cheguei pra nós. Aqui, ó. Carregando farpedos. Ó, tem dois itens aqui, ó. Vamos ter que defender essa rua aqui, é? Cada um do lado. Não, a gente vai... Um lado, defender, depois já pode defender. Ah, tá. Aqui, ó. Tem arma, tem equipamento. É, só esqueceu de pensar que era uma arma horrível, né? Mas isso aí tem que descobrir. Cara, pelo menos agradece. Eu não. Não agradeço a arma ruim, não. Caralho. Ingrato. Outro. Olhe aqui. Caralho. Aqui? Uhum. Aham, do lado aí. Não, do lado... Atrás de quê? Tem uns um morteiro. Se inscreva no canal. Você tá de boa? Boa. Do outro lado agora. Esse lado é que eu já preparei. Não me abandone. Não me desespere. Ai. Eu vei um archer! Não, não me desespere! Nish! Nish! Reloading! Há um fogo agora! Há um fogo agora! Vou pegar uma acelerada. Ah, nossa! Tchau! 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 Agir! Trigando. Cabeça verde! O segundo lado! Outro lado. Mais cabeça verde. É muita adrenalina. Ah, ele falou um anel esboleão, tu viu? Tô falando. Peraí cá, estão enxergando alguém aqui, peraí. Pode ir indo, pode ir. Eita, pizza. Onde você está, Team 3? Enruth, presença de Zeke. Fort Neuron está reportando um sorriso que nunca vimos antes. Nós precisamos de você no quadro. A armada de desigualdade de desigualdade de desigualdade. Você tem que ajudar a Team 2 a recuperar essas armas. É você, João? Oi? É você, eu quase dei um tiro. Sou eu, cara. Pega de fogo! Um pega de fogo morto. Tudo bem! Eu vou fazer um tiro. Eu vou fazer uma área em Josh! A gente deve tomar ele. Eu vou fazer um tiro. A gente vai pegar essa arma. É isso mesmo! Eu vou fazer uma grenade de desigualdade de desigualdade. Eu estou dar umaira para eles. Eu vou fazer uma máquina. Eu vou fazer uma máquina. Eu vou fazer uma máquina de desigualdade de desigualdade. O fulcão está no seu caminho! E se eles estão, como eles caem? Eu tenho o seu braço para mim! Aqui ele está! Fiquei feliz que estou aqui! Vamos parar! Está onde? Eu estou em casa aqui! Vamos te lascar! No tempo, o café não tinha fé! Chega para quem quer! Fique quieto! Ah, eu mostrei esse bicho! No tempo, o café não tinha fé! Ah, cê... Ah, bicho... A abaixo... A abaixo... O que é que? Obrigada. Engraçado que a primeira pessoa aqui, o... Voltei. Aí, moleque. Tava te esperando, cara. Oi, Gi. Que a mãe tava pro aniversário e chegou agora. Tem um bolo? Hum? Dois. Vou te lascar. Tá matando todo mundo aí. Relaxa. Isso aí, cara. Isso aí, não sei se é foda. Tá matando todo mundo aí. Tá matando todo mundo aí. Tá matando todo mundo aí. Não sei se é foda. É engraçado que dois falam assim, Tu não conheço a fase. Aí sai lá? Estou procurando. Estou procurando. Nós vamos ter que defender a van. Fique esperto. Torreta automática, onde é que eu coloco? Coloca onde é que está a van. Onde é que está a van? Está marcado no mapa. A van. Cito la panaca, vixe. É sério, estou usando não. Ou é cego? Estou procurando. Estou procurando. Estou procurando um equipamento de defesa. Estou procurando um equipamento de defesa. Autoturrets tem o nosso equipamento. Autoturrets em cima. Os grandes são melhores. Vamos passar. Vamos passar. Faça sua coisa, Autoturrets. Estou procurando. Se você não me amar, então não me ligam. Fique me fazendo queijo. Estou julgando as bombas, ó. É doido. Não faz que as vezes já tenham fake. Porque na vida estou aprendo. Eee... Tira um de Ifa. Minha nossa porra. Só sai da frente dos bichos aqui, não tem que ir na frente deles. Eles estão correndo. Você não pode parar de me! Eu acho que estamos no clear. Estamos no clear. Vamos para os armazenadores. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Ok. Vamos lá. 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 Carrega na bolinha. Não esquece. Ô, João. Oi. Tem que proteger o cara aqui, mano. Tá protegendo, cara. Eu tô na merda aqui. Não. Fui para ele. Eu fui pegar a carga e jogar lá, velho. Fui pegar a carga e jogar lá, velho. Fui pegar. Fui pegar. Tô levando. Tô levando na carga. Vai lá. Vai lá que eu vou proteger ele. Aonde é que é mesmo? Ele está indo! Eu tenho que tragar carga. Espera aí que eu tenho. Vai lá, vai lá. Recarrega as munições de vocês e se prepara para defender. Boa trabalho, Team 3. Eu vou te encontrar. Mexa para o meu carro. Porra... Eu não entendi eu carregar. Caralho, bicho. Vem pra cá, Jão. Vem pra cá, Jão. Vem pra cá, pra cá, pra cá, pra cá. Vamos agora. Vem pra cá. Eu falo bem pra cá. Jorge. Jão. Vem pra cá. 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 Tudo bem. Veio aqui isso aqui. É. Não estou matando porque você decidiu me me olhar. Vem. Eu não estou matando porque você decidiu me me olhar. Vem. Eu não estou matando porque você decidiu me parar. Mel. Eu não estou matando porque você decidiu mefundir. Perda! Eu não estou morrendo porque você decidiu... Perda! 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 Cara, o gráfico integrado está segurando legal... Vou jogar mais umas duas fases. Vou jogar mais um pouco. E esse controle gosta de cair. Partiu. Tá onde, pô? Posso cair. O Pops tá ignorante, saca a morena. O Pops tá muito bom, não. Uau! Agora vai dar bom, hein? Bora, bora. Tchau. 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 Hum. Polite, polite, polite. Calma. Calma, calma. Calma, calma. Calma suas mãos. Agora, deixe-me estressar. É o que nós vamos ganhar. Você é um pedaço de merda, Eloise. Mas você me ama. O menos o que nós fazemos, o melhor. Cara, toda vez que você fica apressado, uma pessoa nasce no mundo, cara. Hã? É, por que é isso? A última transmissão da T1 foi da farmacia. As chances de sobrevivência são veneno. Mr. Cool Sky, por aqui. Um cara que eu vi. Onde é que sim? Minha uma velha. Uma velha caída. Oh, pô. Você está acima. Ele está acima. Ele está acima. Jornal está acima. Por que? Um cara que delícia. Oh! Oh! Ainda a ligado, vai matar todo mundo! Hum! Passados! Passada! Oh! Ah! Eu não gosto disso... Ele vai escolher o cadáver aí, ó Vocês, meninos e cidadãoséquios podem estar em frente a quem está aqui no meu nome Ai, caralho Eu estou procurando Eu tenho a Minas Eu quero ir pular no caldo do ícone. Espera estar engraçadito, né Patrício? Você quer a igreja? Não, não. Campana. É de campana, muchacho? Bora todo mundo pra cá, ó. Posso reunir com as mãozinhas e falar... Cabe a porta, maniquinho? Eu não amo não. Agora que vem pra cá, ó. Debaixo do meu colchão. É a maldita! Vem! Todos os equipamentos estão chegando. Voltem à base agora. Nós estamos chegando. Você pode manter o porto norte? Vem! Vem! Vamos, Dante! Vamos, Dante! Lurker! Alguém! Alguém! Não, não, não! Tinha 3, a espalha está fechando a porta norte. Vem! Nossa, vou pacocar, filho. Aparece na minha frente, filho. Vem! 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 E aí Found some defenses Come on Reaching charge here Mortar set E aí Calar tem coisa com vocês Ok Marquei aqui Deixa aí Oh Merda Aqui ó Abre aqui pra nós Eita Eu já começarei Bora Ah o Wade foi dar de DJ também Não Eu fui pegar uma arma E acionei foi o ruim disso lá Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos lá Doe Irmão Ai doan Eu já parei e prescrevei Alguma coisa assim sobre você E simplesmente me deixei levar E a emoção é boa E a emoção é boa E a emoção é boa E o presente do Senhor deu A realidade e o sonho E quando você é toro Deus te ensinou uma avança Seus olhos de anjo fiquem E eu se fazendo Pai daí Foi as que em mim não A primeira vez que me chamaram Pode arrancar Acredito que um homem não sei o que Tem que ter banho Uou 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 Eu estava nascida por isso Está aqui a rede A gente está aqui já Tá Tá Vamos lá A primeira vez que me chamou de pai Acredito que o homem tem que ter família Tá vendo? Calma velho Nossa, ela morreu Bora, bora gente, bora time Agora o pai tá jogando muito Vamo-nos, vamo-nos Ô Gui, cê tem uma chave de frente aí pra abrir esses portão, velho Por que cê não tá usando? Quem é que tem o... Ô Gui, tem uma... Uma C6 Uma C4 Bora gente, bora gente É que eu dei? Abre esse aqui, Gui. O Gui tá calado. Quebrou meu copone, foi? Quebrou meu copone, eita microfone feiticeiro. Oito barra e oito frutinho. O que é isso? Boa de grita Boa de grita Boa de grita Life So get some only Not it's too long It's so lonely I don't know Body Just fly on Oh, 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 oh Oh, get your body Eita, vai começar, galera Mostra o picar, mas não cai Vai nessa ilha de justiça e cai Mostra o picar, mas não cai Onde é que tem um bagulho pra explodir aqui? Ali, ó Vai vir primeiro daqui, né? Ó, vai dar de agora não, sim, peraí Não, do lado de cá Aqui, gente, ó Tem um monte de coisa aqui, ó Deixado, grisada Foi Ah, falou, não foi? Qual que tu falasse, cara? Qual o motivo? Oh, quem tá com a palestra aí? Ah, 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 ah Puta puta, ó Ah, ah, ah Ah, ah, ah Ah, ah Ah, ah 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 Sai Foi mal Foi não, é mentira dele Pega uma bala ali, bicho, que rapidinho a bala da gente acaba nessa fase aqui We're coming where the gunlock is Cutters are in the ocean Keep the cutters lined What? Pra onde, animal, filho de puta, bubo? I'm noting it up Que isso? Você tá noting na? Mano, eu quero que foi lá pra dentro, véi You're putting us all in danger I expect you to cover my heart Do you have to make so much fucking noise? Não deixe-me sozinho aqui! Tenha que levar a carga. O cara abriu aqui. Vou levar, vou levar. Vou levar, vou levar. Vai vir no cara aí. Aonde aqui é? Cara, boa pergunta. Ah, do outro lado ele vai entregar agora. Meu Deus, mudou. Aonde ele vai? Ah, tá bem. Olha o mapa. Puts, eu botei... Nossa, mano, eu botei uma alta mina lá do outro lado, velho. Ah, ele está aberto. Fale-me! Fale-me! Fale-me, você está com o inimigo? Fale-me! Invento, agora! Fale-me! Onde você está? Fale-me! Fale-me! Nós não conseguimos essas Uns adultos pesados são Ano de arma Não opta Pais não Pais não Pais não Pais não Ele está Ele está Ele está Ele está Ele está Então caíra Apenas Ele está Ele está Apenas E Letral Ele está Ele está Ah Ai, me ajuda, Kito! Nossa, pegaram! Nós estamos aqui. Team 3, eu estou vindo. Fique para o meu parque. É, do outro lado. As mãos direitas. Estou reloadando! Não me avisa, né? Estou na hora. Estou na hora. Estou no endereço. Estou na hora. Play your move down. Game time. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Nós perdemos contato com Fort Neuro. Agora sim, hein? Agora sim, hein? Agora eu tenho fé. Agora eu tenho fé. A cobertura de Nyonon é crítica. Nós temos que acertá-los. Victory! Eu sei, gente, eu sei, gente. Muito obrigado pelo que salvou o time. Não, eu sei. Não, eu... Nossa, fica até sem jeito assim, cara. É um comédia. Até sem jeito, nossa. Mas, na próxima vez o Nyonon vai ser melhor. É, né, cara? É, pô. Você vai ser protagonista de sua própria história, cara. Fui de boa. Fui de boa. 15 anos faz agora. 15 anos faz agora. É de alegria que... Nossa. Rapaz. Filho aperto, hein? Nossa. Dois horas de anjo pequeno. E um se faz, hein? Minha. Minha. Minha.